Oi galera, meio chovendo, então não tem muita entrega agora, quase meio dia, o que que a gente vai fazer? Mandaram a gente fazer, né? Esse daqui é parafuso para vaso sanitário, né? Mas tem outro nome também, né? Ou é só vaso sanitário? Parafuso para vaso sanitário, né? É, vamos montar, como é que é montado? É, desse jeito aqui, eles vêm desmontado, tá ligado? Olha aí, aí bota primeiro esse aqui, depois esse aqui virado para baixo, para caber e depois vem a bucha, tudo separadinho Os parafus veem aqui, os negocinho veem aqui, então agora é só ter que montar, tá fezerando, que nunca fez aí Eu sempre achava que vinha já montadinho, bonitinho, pá, mas não é tão fácil assim não, deixa eu virar a câmera aqui Então, vamos lá montar Primeiro, esse aqui, virado para baixo Que massa Sempre tem uns conteúdos diferentes aí, ó Parafuso de vaso sanitário Que monte Eu sempre achei que vinha montado Coisa diferente aí, que eu não sabia Olha aí Mas se fosse para ir mais rápido, eu estava lascado Porque rapidez não é o meu nome do meio Você viu uns vídeos de uma japonesa lá Que elas mexem com esses negócios, elas montam esse bagulho bem rápido Acho que tem no TikTok, no Kawaii Pô, elas pegam os negócios lá de lâmpada, abajur, carregador de telefone É, aqui ó, só bem rapidão, pá, 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 já vai Bem louco, cara Uma hora que eu achar, eu vou te mandar para você, ó, bem doido, cara As minhas são ninja, vem dizer, cara Se fosse por velocidade aqui, eu ia estar para lascar Aí você bota aqui, bota aqui Se estoura daquele jeito, chovendo dia É isso aí Quase meio dia, faz uma hora de bater rango Tá parecendo a japonesa lá, já, aqui o bagulho Cadê? Acabou as cabeças de... Ih, galera, ficou com a boca Vai Ah, não, aqui dentro É, eu botei mais Eu botei um papel aqui que é para poder ficar na altura certa aqui Para poder mostrar Aí Então, chegando no seu vaso lá Comprou um vasinho novo Pegou os bagulhinhos, tirou, botou isso aqui no chão Pô, quem não sabe, né Aí tu Quer comprar aí um Um rebuco também Para dar aquela Arrumada aí no seu vaso aí Que está meio deslocado Mas quando tem criança que gosta de vir em cima do vaso É uma beleza, né Semana passada, esse tempinho atrás Lá em casa, olha lá Criança subiu em cima do vaso Lá, para puxar a descarga Não me virou o vaso Quebrou o vaso Aí, bucha, né Isso aí, não sabe Quase se machucou, cara Quase Quase cortou Aí, o que acontece? A loja já tinha fechado Nossa Senhora Não, criança Às vezes Cara, faz cada coisa Aqui, olha É só Deus mesmo Aí ele subiu no vaso Normal, para puxar a descarga Que legal Tem Acho que é Foi a Ju, eu acho Ela só tem Cinco anos Se eu não estou enganado Aí E ela subiu no vaso E o vaso virou com ela E quebrou Mas a sorte Ela não se machucou Mas Poderia ter se machucado Mudando de assunto De um para o outro Ou o reboco Reboco para esse Tipo aqui Que seria aqui É um reboco Ou um Um acessador Um acessador Um acessador Para passar em redor do vaso Silicone Silicone Eu usei errado Estão lá em casa Eu usei Eu usei Eu não lembro Eu lembro que eles me deram Um negócio para levar Para o caso Queidil Mas Isso é Que acontece Então é isso aí Mostrando aí Para vocês Como é feito Aí Ó Não vem desmontado Não vem montado A gente Se eu acho que era montado Tem alguns que eu acho Que até vem montado Fixado mesmo Mas esse aqui Ele vem desmontado Olha Top né Então é isso aí galera Valeu Fui